E já tem vereador se licenciando do parlamento para assumir cadeira na gestão de doutor Pessoa? Olha, Tiago, hoje nós conversamos com o doutor Pessoa e ele falou sobre a criação, confirmou, na verdade, a criação da Secretaria da Defesa Civil. A gente já tinha falado sobre essa possibilidade aqui no Jornal do Piauí e hoje o doutor Pessoa confirmou essa informação de que será criada a Secretaria de Defesa Civil. Com isso, um vereador de primeiro mandato, Vinícius Ferreira, do Avante, deve assumir a pasta. Vamos acompanhar. Que já estava no nosso desejo de criar a Defesa Civil como secretaria. E essa está consolidada no plano da reforma administrativa para que nós tenhamos mais fortalecimento dentro do olhar preventivo que é a Defesa Civil. O ex-vereador Ferreira, que é o filho dele que vai ocupar essa pasta, Vinícius, um grande cidadão que não criou nenhum obstáculo, ele dá espaço para um suplente de vereador, um outro grande, o Carlos, um outro grande cidadão, que não teve nenhuma dificuldade para fluir. Então, chega ao fim, Elivaldo, aquela discussão que a gente comentou aqui anteriormente sobre a participação do Avante. E essa declaração de doutor Pessoa foi dada ao lado do senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual do MDB e que também tem bases, lideranças dentro do Avante. Com isso, o partido que tem Vinícius Ferreira pode ter também um suplente na Câmara de Teresina, caso Vinícius Ferreira se afaste para ser secretário. E, dessa conversa, doutor Pessoa também falou, Tiago, com Marcelo Castro sobre o MDB. Nos bastidores, o que se falava era de um possível estremecimento na relação de doutor Pessoa com o MDB, devido aos espaços na administração, mas tanto doutor Pessoa quanto Marcelo Castro falaram que não há nenhum estremecimento. Vamos acompanhar. Tão estremecido que eu estou aqui do lado do presidente regional do MDB aqui, Então, não há esse estremecimento, não. A Tititi sempre vai haver coisinha, conversinha daqui, dá com lá. Senão, o senador não viria aqui no meu gabinete. Então, doutor Pessoa falando que está tudo certo com relação a essa relação com o MDB. E, Elivaldo, doutor Pessoa também falou nessa reunião da questão da SDU-Sul. A SDU-Sul, que é da indicação do presidente da Câmara, o vereador Jeová Alencar, ele indicou Alípio Paiva para o comando da pasta e, com isso, não vai haver a divisão que era esperada e, porque o avante já vai estar sendo contemplado com a defesa civil, então, para doutor Pessoa não tem mais nenhum problema em relação com o MDB. E nós ouvimos também o senador Marcelo Castro falando desse encontro e da importância de ter o prefeito de Terezinha. doutor Pessoa é o grande acontecimento na história, na vida do partido, nesse momento que nós estamos vivendo. E ele expressou para mim que ele tem dois compromissos de campanha, que são ações muito importantes do ponto de vista social, que ele quer que a gente trabalhe em conjunto, que é fazer o hospital do idoso e o hospital da mulher. Então, é um projeto que ele tem, de muitos anos que ele prega isso daí, pregou isso na campanha e, evidentemente, que nós vamos evitar todos os esforços para ele cumprir esse objetivo que ele tem. Marcelo Castro, nessa reunião, se comprometeu a ajudar doutor Pessoa, conversando com a bancada federal do Piauí, para que emendas possam ser destinadas para obras e também para a área social aqui na capital. Tchau, Thiago!